A Lídia é estilista e ficou sem emprego durante a pandemia. Sem dinheiro, resolveu vender o carro e montar uma loja virtual de roupas esportivas. A ideia deu muito certo e agora está nos últimos preparativos para inaugurar a primeira loja física. Ela escolheu a famosa Avenida Bernardo Saião, que corta os setores Centro-Oeste e Fama para colocar o sonho em prática. Agora o pessoal retomando, tem local aqui para estacionar, pontos, pontos de aluguel estão com preço bom, justo, que dá para a gente começar um trabalho. Acredito muito aqui, acredito demais que aqui vai dar super certo. O Olaír é um dos donos de uma loja especializada em roupas masculina e feminina. Só na região da Bernardo Saião está há 17 anos. Eles viveram os altos e baixos da região, mas mesmo assim nunca pensaram em sair daqui. Quando houve essa baixa, a gente viu como uma oportunidade, porque aqui tudo era muito caro, o aluguel muito caro, os imóveis muito caros. A gente comprou essa sede nossa aqui para colocar nossa loja, nesse momento que a gente viu essa oportunidade, porque a gente entende que aqui é a coluna da moda no estado de Goiás. A Bernardo Saião ainda mais agora, que ela está ligada lá na Avenida Goiás. Em um passado não muito distante, a Avenida Bernardo Saião foi um grande polo de moda. Os clientes estavam sempre presentes e os lojistas disputavam cada pedaço por aqui. Foi aí que supervalorizaram os imóveis e os aluguéis foram às alturas. Muitos mudaram daqui, migraram para 44 ou outras regiões ou simplesmente fecharam as portas. Foi até que, no começo de 2020, veio a pandemia de Covid-19, o lockdown, o escalonamento, abre, fecha, e muitos resolveram fechar as lojas em diversos lugares aqui da capital. Foi aí que a Bernardo Saião voltou ao pódio. Em baixa e com os aluguéis mais em conta, hoje é difícil encontrar uma loja que esteja disponível. Hoje é um verdadeiro canteiro de obras, de lojas abrindo, e com isso também trazendo uma retomada dos empregos. Estima-se em 50% o número de novas locações desde junho do ano passado. Durante seis anos, a Cláudia teve loja na Avenida, mas na fase difícil, desistiu do lugar e foi aproveitar o auge da 44. Há quatro anos, resolveu alugar esse espaço só para servir de depósito. Mas o que ela não esperava aconteceu. Os clientes apareceram e o movimento foi crescendo a cada dia. Para os comerciantes que aqui estão, a Avenida Bernardo Saião continua com o mesmo brilho e importância de sempre. Agora, ainda mais forte. Aqui é o ponte, gente!